o avião mas não consegui mas vou fazer vídeo do mesmo meu ele ele foi são com X-Men, com a inaugura do 1968, inimigos X-Men, ele foi com o Foro de Dr. Henk e The Onion Watchmen. O nome dele é Finsettil Samuel, nós não temos revelado ele até hoje, 2020 tá falando, mas a impressão dele, a sobre a origem dele, realmente o Vincarys que se visitava com o presidor do barco e fez o lado de sua cidade. Mas, daí seus budistas foram imunizar os convidados, lidando em seus poses esquecidos. Nós mostramos o Vincarys de Magneto, que, igual dizeria, no nome Adrini, fazemos o destaque, que é a fia de Magneto, começamos o concesso com o seu contorno de Magneto, nomeio de mutantes, falantes, que se captou o nome Adrini, o Vincarys de Magneto, que se tornou o Vincarys de Magneto, que se tornou o Vincarys de Magneto. O Vincarys de Magneto foi, provavelmente, revelado como um robô, a fia de Magneto. O Settinela no ataque resultou numa capitulade de 1.000 meios, 1.000 meios, 1.000 meios de Settinelas. Ele atacou o X-Men, que se tornou o Vincarys de Magneto, apareceu a mensagem garantida no Vincarys de Magneto, e deixou-se consciente. Então, apoiou em uma... eusygar vou só見て pessoal. aqui ele vai porЧто da Maria, eu faro com o pref1, o buff1, quero quem ?? eu tô com um logo fr1 e fe1 da marco que a gente tem, o fr1, o país é interessante fazer pegar ele E aqui esse fone. Eu vou falar sobre ele né, por verdade ele tem, ele tem potência de energia, a desigualdade, não, o friends que eu tô aqui, posso pegar uma coisa, o mesmo ele tem poder de habilidade que tá aí, então, o antigo journalism, implementando a verdade, analisando todos os vídeos também. O pessoal da mídia já conhecei o negócio, é muito útil, antes também, clássico é muito útil, ultimamente homem aí, que a gente que tá aqui, a gente postou, e só então, então, poucos vídeos mesmo aqui, pouca coisa mais legal que ele apareceu, então só atendendo o nosso inglês, mas a mensagem já é uma coisa legal né, pra vocês saber que conhecem o Google region, hoje a gente está assistindo um x1008, mas temos, estamos passando mais, porque sempre não veio, em alguns of sites, você pergunta, o que é mesmo, o que é mesmo, pesquisa no YouTube, abaixo no Google, agora, se você quer ver o vídeo, você cai, eu tenho inscrito, porque eu tenho que fazer, né, eu tenho que fazer, né, eu tenho que fazer, no meu canal, há outras pessoas que não são inscritas, eu tenho que estar chegando a 200x, mas eu quero muito, né, e agradeço muito a vocês por eu conseguir chegar a menos de 100 meses né, que a média do ano é chegar a 200, a média desse ano é chegar a 200, mas eu acho que não chega a 200 até o setembro, a gosto, é uma coisa que eu vi, que eu entendo minha vida, vocês ficam em casa, assistindo o vídeo, subiu, então, é isso que eu deixo mais agora, eu consigo, hein?